Ok, voltamos aqui com a continuidade da nossa aula para continuarmos versando um pouquinho sobre trabalho prescrito e trabalho real. Tenho certeza que você já entendeu esses assuntos. Falta muito pouco para nós terminarmos esse conteúdo. Certo? Dá uma olhadinha então na nossa apresentação. Espero que vocês estejam complementando algumas informações aí no PDF de vocês. E, bora lá, compreender a importância dos efeitos negativos possivelmente gerados pela discrepância. A discrepância entre o trabalho prescrito e o trabalho real permite auxiliar os profissionais na missão de tornar mais humanos os contextos de produção de bens e serviços. E estimula, bem na verdade, a análise coletiva acerca das situações de trabalho vivenciadas no contexto mais amplo das determinações sociais e econômicas. Em tese, fazer isso torna o trabalhador mais livre para concursos. Terminamos? Falamos já sobre condições de trabalho e organização do trabalho? Falamos, professor. Nós fizemos as definições. Falamos sobre trabalho prescrito, trabalho real? Falamos. Falamos sobre ambiente de trabalho? Falamos. Falta uma última coisa então. Tem um último aspecto que nós devemos trabalhar, devemos conversar. Vamos conversar a partir de agora então. Sobre processo de trabalho e relações socioprofissionais. As relações socioprofissionais. Dá uma olhadinha nesse texto que tem no material de vocês. As relações socioprofissionais de trabalho são as relações interpessoais, que ocorrem tanto entre os trabalhadores quanto com os clientes. Entre os trabalhadores e com os clientes. Grifa isso, por favor. Professor são relações formais e informais? Mas sim, relações formais e informais. Baseadas também então no trabalho prescrito e no trabalho real. Esse tipo de relação, assim como o desenho dos processos de trabalho, apresenta um custo humano que geralmente é pouco enfatizado no desenho do trabalho prescrito. O custo humano, geralmente é pouco enfatizado no desenho do trabalho prescrito. Tenho que falar sobre isso daqui a pouquinho. O custo humano, olha a definição de custo humano. É o custo despendido pelos trabalhadores nas esferas física, cognitiva, afetiva, diante das contradições existentes no contexto de produção. Esse slide dá para passar meia hora falando só sobre ele. Vamos seguindo. É um custo que pode ser medido tanto pelo seu aspecto financeiro quanto não financeiro. E retratará a saúde do contexto de produção de bens e serviços. Isso aqui remete aos processos de trabalho. Remete às relações sócio-profissionais. Primeira coisa que você tem que guardar e pode começar a anotar na sua apostila. O que é relação sócio-profissional? É o conjunto de relações formais e informais entre trabalhadores e do trabalhador com o cliente. Perfeito, professor? Mas aí com o chefe da organização. O chefe também é trabalhador. Por favor, não caia nesse modismo aí que dura quase um século de botar a culpa no líder da organização, no chefe, no diretor ou no dono. Cuidado, muito cuidado mesmo com isso. Esse é o primeiro ponto que vocês vão guardar. O segundo ponto é, o segundo ponto tão importante quanto, talvez até um pouco mais, é o seguinte. No trabalho prescrito, geralmente, eu vou dizer geralmente, por favor, entendam isso como uma crítica bastante construtiva. Eu digo geralmente porque eu não posso afirmar sempre que isso daqui ocorre dessa forma, tá certo? Então, geralmente, quando nós temos o trabalho prescrito, nós não consideramos o custo humano. Nós não consideramos aí o quanto que isso pode ser trabalhoso para a pessoa. E o terceiro ponto é, o custo humano, nós podemos definir o custo humano e tal como sendo essa consequência inadequada da esfera física, biológica, psicológica, cognitiva, afetiva, tudo. É uma consequência negativa do trabalho, do impacto do trabalho na vida do sujeito. Vai influenciar a sua vida familiar, por exemplo, sua vida religiosa, suas psicopatologias vão ser influenciadas. Isso tudo tem a ver com o custo humano. Combinado? Mas, para concursos, nós vamos entender que o custo humano é consequência dessa discrepância do contexto de produção. Professor, discrepância do quê? Discrepância do trabalho real em relação ao trabalho prescrito. Se esse trabalho real, perdão, vamos mudar aqui, do trabalho prescrito e o trabalho real, essa discrepância gera o custo humano. Isso é teoria, viu? Isso é teoria. Por quê? Vamos lá. Se isso tivesse alinhado, nós não teríamos um custo humano tão alto. Mentira. Às vezes, nós temos uma organização bem ruim, que a coisa é muito clara, o trabalho prescrito é igual ao trabalho real, e a pessoa se lasca todinha. Mas, De Júris falou o contrário, né? Se a gente reduz isso, a saúde tende a ser maior, porque o trabalhador sabe com o que ele está lidando. E ele é cobrado por aquilo que o chefe da organização está, de fato, cobrando. Não está sendo cobrado por outra coisa fora do contrato. Perfeito? Olha só. Essas contradições entre o trabalho prescrito e o trabalho real vão gerar esse custo humano. Professor, mas tem outras condições que levam a esse custo humano. É verdade, tem. Mas, por ora, nós vamos guardar esse aspecto. Vamos guardar, vamos entender que esse custo humano, ele decorre dessa discrepância entre trabalho real e trabalho prescrito. Perfeito? Quase que eu esquecia desse ponto importantíssimo. Por que que isso acontece? Na cabeça desses teóricos aqui, que não vivem de consultoria ou de trabalhar, de empreender e tal, vivem mais de uma academia. Então, é muito fácil falar isso dos outros. É difícil de viver isso aqui na prática, né? Essa galera toda aqui pensa o seguinte. Esse trabalho prescrito, ele vem de pessoas que são alienadas do trabalho dos outros. Certo? Elas alienam o trabalho dos outros e elas não têm muita noção sobre o trabalho dos outros. Então, não consideram a carga de trabalho, não consideram o custo humano, as consequências para a vida pessoal. Esse é o quarto ponto. Primeiro ponto, a definição de relações socioprofissionais. O segundo ponto, a relação do custo humano com o trabalho prescrito, essa consequência, essa imposição. Terceiro ponto, é esse custo humano a partir dessa contradição de trabalho real e trabalho prescrito. E o quarto, bom, não vou nem colocar o quarto, que acho que é a repetição do segundo. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Os processos de trabalho, por sua vez, são as atividades sequenciais que agregam valor, recebem entradas, transformando-as em resultados para a empresa. É tudo que é desenhado. Então, o sujeito faz A e aí vem outro sujeito que faz B, tem outro que faz C, temos esse encadeamento. O contexto de produção de bens e serviços é esse daqui, eu deixei até grifado o material de vocês, fiz essa gentileza porque acho que é muito importante, mas eu quero que vocês façam mais, eu quero que vocês grifem duas vezes aí. Bota o marcador de texto para funcionar, porque é um termo técnico. O contexto de produção de bens e serviços é o locus material, organizacional e social, em que ocorre a atividade e trabalho, e as estratégias individuais e coletivas que os trabalhadores mobilizam para interagir com a realidade de trabalho. Esse contexto é o foco da ergonomia da atividade. Olha que maravilha. Tem muita informação já aqui para vocês. Esse contexto, então, de produção de bens e serviços vai estar relacionado com as condições de trabalho e também com a organização do trabalho, com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem mais relação com as condições de trabalho, CT, condições de trabalho. Perfeito? Professor, mas dá para forçar a barra e pensar, eu sei, tem muito artigo, tem muita gente que fala isso, mas para concurso vamos deixar associado, pelo menos por enquanto, somente as condições de trabalho. Maravilha? Vamos seguindo. Para Ferreira e Veras, esse contexto pode ser dividido em três partes para análise. Eu estou falando da análise aqui dos processos de trabalho. Eu vou analisar, então, em três contextos quais são. Veja, eu estou falando da análise dos processos de trabalho. Vamos anotar. Análise dos processos de trabalho. Primeira coisa, eu vou analisar a organização do trabalho. Professor, mas a organização do trabalho acabou entrando aqui dentro dos processos? É. E faz todo sentido, na verdade. Não está incoerente com o que nós falamos até agora. A primeira parte da análise é a análise da organização do trabalho. Cuidado, não escreve organização de trabalho, não, que é outra coisa. A organização do trabalho. Elementos prescritos, formais e ou informais que expressam as concepções e as práticas de gestão de pessoas e do trabalho. Segunda dimensão, segundo elemento que nós vamos analisar. As condições de trabalho. Você já ouviu falar de condições de trabalho já? Nós trabalhamos bastante isso. Elementos estruturais que expressam as condições ambientais e de apoio institucional para a realização do trabalho. E, por último, nós vamos estudar, nós devemos estudar, devemos analisar, caso queiramos aqui uma boa aprovação, claro, as relações sócio-profissionais de trabalho, RST. São os elementos interacionais que expressam as relações profissionais de trabalho. São integrantes dessa dimensão as interações hierárquicas, as interações coletivas entre membros da equipe de trabalho e os membros de outros grupos e as interações externas com usuários, consumidores e fornecedores. Professor, mas onde é que entra o trabalho real? Não entra. Não entra. Eu estou analisando os processos de trabalho. Não se falou aqui nesse nosso slide do trabalho real. Muito cuidado, muito cuidado. Falei das relações sócio-profissionais de trabalho, que poderia ser um sub-item das organizações de trabalho, mas esses dois autores, Ferreira e Veras, botaram separado. Tudo bem. Eu copio e colo, guardo para a hora da prova e chamo o professor depois para o churrasco. Ok? Para nós finalizarmos, eu sei que no material de vocês tem essa norma regulamentadora em detalhes, tem muito mais coisa. Eu vou falar só sobre o básico. Essa norma regulamentadora que trata da ergonomia é uma norma regulamentadora muito interessante que vai trazer algumas definições e imposições para o meio trabalhista acerca das condições de trabalho e organização do trabalho. Separei os pontos principais, claro, mas vocês podem acompanhar, não na íntegra, mas mais assuntos sobre ela no material, apenas para desencargo de consciência. Leia uma ou duas vezes. Mais do que isso não precisa. Se cair no seu edital, se estiver no seu edital, na sua prova, na véspera da prova, eu garanto que você vai conseguir revisar isso com muita tranquilidade. Olha só. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Tem tudo a ver com ergonomia. As condições de trabalho incluem... Aqui a definição da norma regulamentadora de 2015, viu? Então é muito recente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Ah, professor, quer dizer então que aqui, diferente de tudo que o senhor falou, na norma regulamentadora número 17, a organização do trabalho está dentro de condições de trabalho? Tá. Tá. Você vai anotar isso. Caso a banca fale da norma regulamentadora número 17, você vai entender torto, vai entender errado, em relação a tudo que eu ensinei agora. Quem que tá certo, professor? A banca. Nem o professor, nem a norma regulamentadora, nem o dejuízo, nem ninguém. É a banca. Beleza? Não vou mentir pra você, não. Aqui na norma regulamentadora, a organização do trabalho faz parte das condições de trabalho. É assim que é. Beleza. Eu guardo, copio e colo, boto na prova. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Análise ergonômica do trabalho. Devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Aí tem lá vários sub-itens. Levantamento, transporte, descarga individual de materiais. Pula. Mobiliário dos postos de trabalho, pula. Equipamentos dos postos de trabalho, pula. Agora não pode pular. Eles falam na norma regulamentadora das condições ambientais de trabalho. Isso deve ser observado. Olha só. Quais são os assuntos dessas condições ambientais de trabalho previstos nessa norma regulamentadora que é obrigatória? As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executada. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constante, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Vamos lá. Níveis de ruído, de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, registrado no Inmetro, índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus, velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo, umidade relativa do ar não inferior a 40%. Você deve imaginar o seguinte. Professor, eu trabalho num local onde nada disso é respeitado. Tudo bem. Você vai passar no seu concurso e vai continuar sem ter esse respeito a essas coisas aqui. Isso aqui é para concurso. Organização do trabalho. Falamos de condições ambientais de trabalho e agora a norma regulamentadora nos presenteia com a organização do trabalho. Bora ver qual é a definição deles? A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executada. Não falou nada com nada. Cá para nós. A organização do trabalho para efeito dessa norma regulamentadora deve levar em consideração o mínimo as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo de tarefas. É. Faz um pouco mais sentido diante de tudo que nós trabalhamos até então. Não é verdade? E é isso. Terminamos aqui a nossa... Opa! Terminamos não. Já estava me despedindo. Ainda temos a definição. Algumas definições. Perdão. Um último slide com a definição. De organização do trabalho. Seguindo a continuidade do slide passado. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores. E, a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito da remuneração e vantagem de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Devem ser incluídos pausas para descanso. Quando o retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. Maravilha? Galera, é isso. Terminamos esse nosso encontro. Vou fazer ainda algumas considerações bem rápidas. Enquanto isso, fica aí na nossa tela o nosso endereço no Facebook e no Instagram. Nos acompanhe lá sempre. Ah, professor, estou gostando bastante da aula. Que legal. Fico bastante feliz em saber disso. Dei um feedback de vocês. Geralmente, aluno de psicologia é muito morto nas calças. É aquele aluno zumbi. Ele compra o assunto. O material fica lendo e tal. Meu Deus do céu. Eu fico aqui agoniado. E aí? Deu certo. A aula foi boa. Curtiu. Entendeu. Está no nível profissional. Para vocês que já têm acesso, já tiveram outros cursos de outros professores ou até cursos meus. Agora a gente acertou na mão. Tipo, chegamos aos nossos 110%. Eu quero esse feedback. Poxa, nos marque aí no Facebook, nas postagens. Tira foto do ambiente de trabalho e tal. Marca lá. É um carinho que vocês têm com o nosso trabalho. Eu sempre digo, trabalhar com educação não é trabalhar com produto. É trabalhar com serviço. Então nós precisamos sempre desse feedback. A cada 100, 200 alunos, um aluno fala, tá bom. Tá legal. Ou, dá para melhorar? Dá. Aí não fala o quê? A gente fica um pouco agoniado aqui. Bom, só para terminar esse assunto, para deixar alguns pontos da realidade, da teoria claros para vocês. Nós temos um direito trabalhista muito forte. Claro, que protege bastante os trabalhadores. Mas que, em certas situações, engessa bastante os contratos de trabalho e acaba prejudicando o próprio trabalhador. Na prática, é muito difícil fazer algum tipo de contratação um pouco mais maleável. Então, sei lá, se o cara recebe por comissão, tem um salário base e recebe por comissão, na prática, o empregador vai ter uma certa dificuldade aí de dar uma condição de trabalho para ele melhor. Ele acaba estabelecendo um teto para isso. Por quê? Problemas trabalhistas. Dá para passar um bom tempo falando sobre isso. Isso é a vida real. Para concurso, não. Então, se sua banca falar, olha, as normas do direito de trabalho hoje em dia ajudam na melhora das condições de trabalho, vocês vão dizer sim. Em todo caso, todo caso é fantástico. Mesmo quando não é aplicado, é ótimo. Ajuda para caramba. Segundo ponto, só para nós encerrarmos, é o seguinte. Recentemente, eu recebi, eu recebi não, eu fui atrás, eu estava estudando um pouco a qualidade de vida de atendente de telemarketing. Eu queria saber por que a rotatividade era tão alta dentro do campo de telemarketing. Para vocês terem uma ideia, 70% dos atendentes de telemarketing é do S até o terceiro mês de trabalho. É uma coisa muito séria. Professor, mas é um problema, o problema é o trabalho prescrito, trabalho real, para de juros. É isso, é para concurso. Você vai anotar isso para botar na prova, porque você vai dizer que isso funciona. Essa discrepância gera um custo humano muito grande. 70% dos atendentes de telemarketing vão desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de psicopatologia. A gente não fala de doença de trabalho, não. Qualquer tipo de doença mesmo, até o terceiro mês de trabalho. A rotatividade é absurdamente alta. A gente chega aí a índice alarmantes de 20, 20 e poucos por cento ao mês. É terrível, é terrível. Mas para para pensar um pouco, será que o atendente de telemarketing, em todo lugar do Brasil, entra no trabalho sabendo, não sabendo como é que vai ser o trabalho? Eu acho que não. Talvez tenha mais a ver com a nossa própria cultura, a forma como nós lidamos com esses atendentes, a forma como nós lidamos com outra pessoa que está do outro lado do telefone, do outro lado da tela, às vezes, conversando com a gente. Essa falta de educação do brasileiro, talvez, e aqui eu levanto uma hipótese, seja a causa de boa parte do adoecimento dessas outras pessoas. Nem todos eles são preparados para lidar de forma resiliente com não, com xingamentos com relação à mãe deles e tal. Ah, mas professor, atendendo telemarketing, tem que saber que ele tem que aguentar a porrada de tudo quanto é lado. Você não terminou psicologia pensando assim não, terminou? Bom, galera, é isso. Um grande abraço. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.